Meninas, irmãs, sejam todas bem-vindas no meu canal com mais um vídeo com a professora Cristiana. Sou professora de piano, teclado, órgão musicalização infantil, flauta doce e teoria musical. Vocês viram que a câmera aqui tá dançando, né? Calma que já vai ficar uma posição certa. Hoje nós vamos aprender o hino 415. Milagrosamente não falei o nome do meu canal, mas eu vou falar. Meu canal Cristi Muzico Oliveira. Não esqueçam de se inscrever lá no meu canal, ativem o sininho, dá um like no final. Ah, e me sigam no Instagram. Eu também tenho Instagram. É Cristi Muzico Oliveira, tudo junto. Tá bom? Bora lá? 415 compassos alternados. Também. Hum! Também fica a dica. Vocês podem contar os tempos? 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Não necessariamente fazer até o 9 um compasso, até 6 o outro compasso. Tá bom? Isso é a dica. Eu, como eu falei do outro hino também, já coloquei a contagem, não tem como mudar. Aí vai ficar o que eu coloquei mesmo, tá? Mas, o que o hino tem? Tudo, né? Pedal vai repetir, vai mudar as fórmulas de compasso, tem fácil o senido, acidentes ou corrente, fixo não tem, mas o corrente tem. Então, na mão esquerda tem o fácil o senido, tem o do sustenido. No terceiro sistema, a mão esquerda e direita não tem acidente ou corrente, graças a Deus. No quarto sistema, a mão esquerda e a mão direita também não tem acidente, né? Que bom! Porém, o meu baixo e o meu tenor desse sistema inteiro, o terceiro sistema da primeira página do hino, tomar super mega ultra cuidado. Por quê? Aqui vai mudar, é fá, é mi, é ré. Então, prestar atenção no tenor deste hino, que não é a mesma nota, muda, né? E temos que ficar atento a esse detalhe, ok? Porque o hino vai mudar e tem que estudar, sempre estudam, estudem com as mãos separadas, não a junta, não peguem esses hinos com as mãos juntas, peguem com as mãos separadas, devagar, ok? Já na segunda página, nós temos acidentes ou correntes, novamente, né? Cuidado com o tenor, cuidado com o baixo. Aqui, da mesma forma, o do sustenido, olha as trocas de dedilhado. Aqui também, o tenor vai mudar, trocar o dedilhado aqui. São detalhes, então, estudem bem essa mão esquerda, tá? Se nós, quando for tocar, as irmãs que já tocam ou o contra-alto, vai ter mais acidentes ou correntes do que quem toca só o soprano. Quem toca o soprano não tem muito, mas quem vai tocar o contra-alto terá mais, tá? E observar sempre o dedilhado, procura seguir o dedilhado. Ah, minha mão não vai, então, tenta com a instrutora de vocês, ver qual que é o dedilhado mais apropriado pro som ficar ligado. Esse nosso vídeo, provavelmente, também ficará extenso, que nem o hino anterior, pois são hinos longos e cheios de detalhe. E eu vou sempre detalhar pras irmãs pra ficar fácil o estudo, que é essa a intenção, ajudar as irmãs no estudo em casa. O que eu quero é que as irmãs fiquem sabendo bem, né? Que não tenham dúvidas. Se tiverem, podem mandar no comentário. Vamos analisar o hino? Aqui é uma cocheia. Tanto o nove por oito, o seis por oito, o meu denominador é igual, certo? O que vai mudar? O numerador. Os numeradores das duas fórmulas de compasso são, fazem parte dos números dos compassos compostos, ou seja, as duas fórmulas são compostas. O que muda uma da outra? Essa tem seis movimentos, dois tempos, binário composto. Nove movimentos, três tempos, ternário composto. Subdivisão dos dois, a subdivisão é ternária, tá? Cuidado aí. Tudo bem? Já deixei aqui, ó. Lá maior, ah, o hino não tem, aí aqui, ó. Esse hino tem compasso alternado, coloquei aqui em cima. Nome da escala do maior, o nome da escala relativa, lá menor. Ligadura de portamento, tem. Vamos ver o nove por oito, como é que vai funcionar a minha unidade de tempo, unidade de movimento, e por que que não tem unidade de compasso? Nove por oito? Porque aqui eu não consigo fazer apenas uma figura só. Preciso da outra figura pra complementar e se tornar um som. Ou seja, eu tenho que pegar uma figura de dois tempos com uma figura de um tempo. Coloco a ligadura de valor, não pode ser outro tipo de ligadura. Aqui não tem o pentagrama, certo? Então, tudo bem. Mas se as irmãs estiverem fazendo o exercício num pentagrama, tem que desenhar as notas na alturas iguais, tá? Por quê? É um único som apenas. Então, minha unidade de tempo, semínima pontuada, unidade de movimento, cocheia, unidade de som, mínima pontuada, ligada a uma semínima pontuada. Diferente da fórmula ao lado. Por quê? Seis por oito, unidade de tempo, semínima pontuada, que é igual. Unidade de movimento, cocheia, é igual. Unidade de tempo, mínima pontuada, não é igual, porque um tem, o outro não tem. Ok? Então, tem que ficar bem claro isso. Todos os compassos que o numerador for nove, não existe. Unidade de compasso. Tá bom? Acidentes ocorrentes, aqui, ó. Os que eu achei, hein? Lá sustenido, dó sustenido, fá sustenido, o resto sustenido. Pode ser que tenha mais, né? Porque, às vezes, nós deixamos escapar alguma coisa. E as irmãs acabam olhando e descobrindo que tem mais. Temos ligadura de valor aqui. Opa, perdão, as irmãs não estão vendo. Ligadura de valor, tanto na mão direita como na mão esquerda. E lá no primeiro sistema, nós temos ligadura de portamento. O hino tem. Na segunda página, não temos novidade, né? Tem as pausas, os acidentes ocorrentes que eu já falei. Vai ter, talvez, quando eu fizer a linguagem rítmica, né? Que eu vou colocar no 80. Vou pôr no 85, porque o 80 é mais cansativo. 85, tudo bem? Velocidade mínima é 80, mas eu vou pôr no 85. Também não vou pôr na máxima, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, tifi, tá, tifi, tá, tê, tí, tá, tí, tá, tí, tá. Tifi, tá, tifi, tá, tí, 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 tá, t Dei uma pausa enorme aqui, vamos de novo. Tá, tífi, tá, tífi, tá, te, ti, tá. Tá, tífi, tá, tífi, tá, ti, tá. Ó a pegadinha. Tô acostumada a fazer o tífi, tífi e aqui já não é. Tá, tífi, tá, tífi, tá, te, opa. Tá, tí, tá. Viu? Vamos ver como que vai ficar. Cantando? Dô, mi, fá, sol, fá, sol, lá, sol, fá, sol, fá, mi. Ré, 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 dó, ré, fá, mi, ré, mi, dó. Muito lento, né? Vamos fazer? Vou abaixar o tom. Baixei um pouquinho o tom pra me cantar, porque não dá não. E coloquei na velocidade máxima, lembrando que esse é um hino de Santa Ceia. Não tocaremos na Santa Ceia na velocidade máxima, porém, se chamar no culto, já temos que tocar na velocidade máxima, tá bom? Dô, mi, fá, sol, fá, sol, lá, sol, fá, sol, fá, mi. Ré, 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 dó, ré, fá, mi, ré, mi. Ré, 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 dó, ré, dó. Opa, vamos arrumar nota. Ré, 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 dó, ré, dó, si. Estava certo, não acredito. Ré, 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 dó, ré, dó, si, dó. Sol, 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 mi, dó, si, sol, ré, dó. Si, 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 ré, dó, si, lá, si, lá, sol. Sol, sol, do, ré, mi, ré, dó, do, si, dó, fá. E a minha voz não vem. Lá, si, do, si, sol, mi, ré, sol, dó. Deixa eu arrumar aqui. Si, 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 ré, dó, si, lá, sol, sol, do, ré, mi, ré, dó, do, si, dó, fá. Lá, si, do, si, sol, mi, ré, sol, dó. É que eu subi o tom inconscientemente, né? Sol, sol, cadê? Aqui, ó. Sol, 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 mi, dó, si, sol, ré, dó. Tá vendo? É aqui que eu mexi no tom. Si, 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 ré, pois ficou feio. Mas velocidade máxima, bem melhor. Pra fazer a introdução, tá? Mais uma vez, perdoe aí as alturas das notas. Mas deu pra as irmãs entenderem. Vamos pra nossa segunda parte do vídeo. A prática. Pão direita do hino 415. Lembrando que ele é um hino de santa ceia, tá? Então, mas agora pra estudo, nós vamos fazer sem metrônomo. Então, vai ficar dó, mi, fá, sol. Vocês já viram na primeira etapa do vídeo que é com passos alternados. 6 por 8, 9 por 8. 6 por 8, 9 por 8, tá? Tem duas opções de contagem. 1, 2, 3, E, 1, 2, 3, E, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou faz a contagem que tá pedindo ali. 1, 2, 3, E, 4, 5, 6, E, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já costumei fazer a contagem assim. Mas as irmãs ficam à vontade com relação à contagem. Pode contar 1, 2, 3, não tem o menor problema, tá? Então, vai ficar. Dó, mi, fá, sol. Fá, sol, lá, sol, fá. Fá natural. Respirou. Ré com o dedo 3. Dó sustenido. Dó. Agora, Dó com o dedão. Mi, sol, Dó. Si com o dedo 3. Dó. Ré com o dedo 3. 2, 1, 3. Tá vendo? 3, 4, 5. Pausa. Pausa. 1, 2, 3, E, 4, 5, 6, E, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5. Pausa. 1, 2, 3, E, 4, 6, E, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, E, 4, 5, 6, E, 1. Então, eu vou fazer aqui, peraí. Muito rápido. Vou nos 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, 7, 1, 2, 3, 5, 6, E, 7, 1. Amém. Ficou bom, né? Tá bem lento, dá pra ver bem. Vamos ver com o contra-alto? Amém. É um sol aqui, viu? Vamos ficar isso aqui. Amém. Velocidade mínima, 80. Amém. 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 Vai escorregar para o Si Não tem como Vai ter que tirar Tá vendo? Tô aqui no Dodô Escorregou o dedinho Vai ter que fazer isso De novo 1, 2, 3, E 6, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 Continua Lá, Fá Mi, Ré, Ré Fá natural Ó Do Sol Do Mi Digo como é complicado Depois da respiração Então vamos lá Terceiro compasso Que é o 9 por 8 Tá vendo? 1, 2, 3, E 4, 5, 6, E 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, E 4, 5, 6, E 7 Olha que engraçado Tô aqui Troca 1, 2, 3, E 1, 2, 3, 4, 5, 6, E 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok? Continua É aqui que pega Olha o que vai acontecer Sol, Sol, Fá Lá, Mi Ré, Fá Ó Ré, Fá com 2, 5 Sol, Mi Sol, Ré Do Mi É o pior pedaço que tem Ó De novo Vai pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 A parte da semicolcheia Ó Fazer isso aqui Ó 1, 2, 3 1, Sol, Fá, Lá, Mi Sol, Fá, Ré Tá vendo? Sol, Fá, Lá, Mi Fá, Ré Mi, Ré Então tô aqui Opa Pode memorizar esse terceiro sistema A mão esquerda Ela não é fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Porque só a mão esquerda agora Beleza Tem que lembrar isso junto O último sistema da primeira folha Ó 1, 2, 3 Põe dedo 3 De novo 1, 2, 3, E, 4, 5, 6, E, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5 Pausa 1, 2, 3, E, 4, 5, 6, E, 7, 8, 9 1, 2, 3, E, 8, 9, 1 Tem muitas simmas que não vão conseguir fazer isso Ó Tô aqui Esse 2 e 5 Quando não consegue A ciência Repete o dedão Dodô Olha o que vai acontecer aqui Eu vou tirar o dedo Tirei Ó Não tem como ligar 1, 2, 3, E, 4, 5, 6, E, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, E, 4, 5, 6 1, 2, 3, E, 4, 5, 6, E, 7, 8, 9 Tô com o dedo 5 no Fá Ré 2, 3, 4, 2, 1 Ó 2, 1, 2 Tá vendo isso aqui? Já troco Tá vendo? 1, 2, 3, E, 4, 5, 6, E, 7, 8, 9 Tá até aí postulado É 1, 2, 3, E, 8 1, 2, 3, E, 8 1, 2, 3, E, 9 É aqui, de novo. Olha o dedo. Então, aqui que mata, ó. Troca, passou, guarda o dedo. Tá vendo? Dois e um. Olha agora. De novo. Opa. Tá vendo? Imagina a direita junto, hein? Dedo três. Sol, ré. É aquela parte do dedão que eu falei. Deixa eu abaixar um pouquinho. Ah, que legal. Aqui, ó. Isso aqui. Também. Primeiro, porque que eu ponho canetinha? Não é exagero. Terceiro sistema, nosso problema. Eu já tô tocando a direita junto. Já errei a passagem da mão direita. Tem que ser isso aqui, ó. Deu pra pegar mais ou menos? É puxadinha, tá? Vamos ver com o metrônomo? De novo. Tchau. 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 Não é exagero. Tchau. De novo. Aê. Nós temos que quase que decorar essa parte, hein? Até pôr mais aqui, vai ficar dessa forma Dois, três, quatro, cinco, seis Tchau, tchau Imagina as mãos juntas, hein? Vou deixar bem lento, vai ficar assim Um, não, sete, oito, nove Dois, três e quatro, cinco, seis e sete, oito, nove Ao dedo, dois e cinco, um e quatro Sol, sol, respira Repete o tenor Troca o dedo Dedão no do Dedo três Passou o dedo por cima e a mão esquerda Agora, mi, sol, dois e quatro Um e dois Esquerda Agora, hein? Um, dois, três, quatro, cinco Pausa Um, dois, três, quatro, seis e sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, seis e sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, seis e sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, seis e sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, seis e sete, oito, nove Imagine quanto segurou, né? Tô no sessenta Vou fazer na velocidade mínima Um, dois, três, quatro, seis e sete, oito, nove Um, dois, três, quatro, seis e sete, oito, nove Ó, acertei Quase que um milagre Pausa Um, dois, três, quatro, seis e sete, oito, nove E na velocidade máxima Pode deixar uma introdução Vai ficar assim Isso é uma introdução rápida Num culto normal, tá? Não é uma santa ceia Na santa ceia não vamos fazer assim Calma Viram que o terceiro sistema As irmãs podem grudar os olhos Colar os dedos nas teclas E ficar de olho naquele dedilhado Que não pode nem Virar o olho pra nenhum lado Virou o olho Pum Errou Tá bom? Bom estudo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau